Salve galera, vamos prosseguindo com a nossa jornada de The Elder Scrolls V Skyrim. Bom, eu estou aqui agora em Falkreath, eu quase explorei já todas as cidades em Skyrim galera, as grandes cidades né, Falkreath explorei 100%, fui em tudo que é canto nessa cidade, falei com todos os NPCs, Rift não fiz 100%, fiz acho que uns 95% porque tem missão que eu tenho que fazer aqui né, e eu preciso fazer essas missões pra explorar 100%. Explorei 100% In The Realm também, aqui cara, aqui eu fiquei acho que umas 2 horas aqui dentro mano, no mínimo, mas tipo peguei bastante missões ali, sidequests também, Winterhold também explorei 100%, Downstar 100% também, Solitude também 100%, Mortal 100% também, só tá faltando, eu vim pra cá ó, em Markath, aí, Eu faço 100% praticamente de todas as cidades no jogo, mas enfim galera, quando eu estava aqui em Falkreath, eu destravi uma missão aqui na masmorra, na prisão, onde é que se chama Emboscada Noturna. Conheci Sinding, um lobisomem que o senhor Daedra Ircine puniu, impedindo que se transformasse, ele me deu o anel roubado e pediu para mi, para suplicar pelo perdão de Ircine. Cara, ele me deu um anel aqui, velho, só que é o seguinte, o meu personagem equipou esse anel aqui, e eu não consigo desequipar ele. Esse aqui é um anel amaldiçoado de Ircine, faz com que o portador se torne aleatoriamente um lobisomem. Então, olha, eu acho que eu posso me transformar em lobisomem aqui, em qualquer momento aqui. Então, a gente vai resolver essa missão aqui, ver qual é que é o mistério dela, né. Eu coloquei um encantamento novo agora na... na minha... nas luvas aqui, ó. Onde é que tá? Aqui, ó. O dano de armas de uma mão é mais 21%, mano. Usei uma gema da alma daquelas grandonas, né. Da maior que tem, e quanto mais poderosa é a gema da alma, né, mais é o efeito, o melhor efeito do encantamento, aí. Bom, então a gente vai ter que ir pra cá, ó. Mate a grande besta. Vamos ver o que que vai rolar ali, mano. O meu cavalo eu deixei lá atrás. Falcoriff aqui é bem pequeno, ó. Não é muito grande. Aqui não tem muita coisa pra fazer. Estravei duas missões principais aqui e dois favores. Duas sidequests, né. Pior que aqui não tem saída, mano. Vou por aqui. Aqui que é a saída. Ó, tô com bastante ouro aqui, mano, ó. Nossa, eu fiz bastante coisa, olha só. Como é que tá minhas habilidades aqui pra vocês verem, ó. Destruição, ó. E aí, tá subindo bem, hein, mano. Aqui em... Agora é 80% de taxa de armadura pesada. Já tô desenvolvendo bem, hein. O mais fraco é a ilusão. Ilusão e alteração, né. Eu tô com 440 e poucos de armadura, né. Mas quando eu... Coloquei o nível 4 de 5 no tanque, foi pra 489 de armadura agora. Mano, eu acho... Que eu vou ficar do lado dos imperiais no jogo. Olha lá. É armadilha. Ah, deixa eles se matarem. Pior que eu vou ter que passar aqui. Mas é aqui perto mesmo. O cara não desce do cavalo, velho. Parece que bugou, ó. Agora eu consegui. O cavalo... O maluco indo pra atacar os caras lá. O urso. Oi, bandido. Onde é que é a subida disso, meu? Chega disso. Esse cara nem dano da E-Bin, praticamente. Porra, meu. Tá tacando meu cavalo lá. Pra mim não atacar eles, né. Eu vou fugir. Como é que regiãozinha movimentadas aqui, mano? Esse cavalo aí é louco da cabeça, velho. Nossa, mano. Voou longe. Olha lá aqui. Esse aqui tá ridículo já, velho. Os cavalo retardados que atacaram eles na hora do combate lá. Agora eles ficaram loucos aqui, né. Pra querer atacar ele. Olha aí, mano. Olha aí, mano. Aqui é forte, hein. O problema é que esses caras aqui se armaduras incomodando o cara. Agora eu morri com uma paulada só. Cara, isso aqui que tá estranho, mano. De chegar naquele ponto lá. Ah, peraí que tem um baú aqui, ó. Deve ter um pouco de ouro aqui dentro. É, bastante, hein. Achar 70 de ouro num baú não é muito comum, não. Tá lá, ó. Ah, não, esse aqui é um troll. Ah, eu acho que é ali, ó. O que um bebedor de leite como você está fazendo aqui fora? Vá pra casa, vá pra casa, pra sua mãe. Por quê? O que você vai fazer? Chorar? Não tenho que aguentar isso de você. Ah, é? Você é meu? Não! Não! Não é tão suficiente, né. Isso aí, defende. Fica defendendo. Falando, cara, essa região aqui tá movimentada, véi. Isso é o melhor que você pode fazer? É o seu melhor, hã? Seu fraco insignificado. Ah, chega! Isso acaba agora! Você é um tolo por me enfrentar. Esse cara praticamente tem a mesma força que eu. A gente tá se atacando aqui, ó. Praticamente um tirou a mesma HP do outro. Já era pra ele. Estranho, cara. Parece que ele tá se movimentando, né. Tá ali, ó. E, credo, olha o tamanho desse bicho. Ah, é um servo branco. Ali. Bem encontrado, caçador. Peraí. Olha isso aqui, mano. Bem encontrado, caçador. Eu sou o espírito da caça. Apenas um vislumbre do glorioso perseguidor que sua espécie chama de Helsini. Nossa, a pronúncia é totalmente diferente da escrita. Eu posso considerar, mas você deve primeiro fazer um serviço para a minha glória. O que a roubou, fugiu para o que ele acha que é seu santuário. Assim como um urso sobe em uma árvore para escapar da caça, mas acaba se aprisionando. Procure por este transmorfo rebelde. Vagabundo renegado e transmorfo rebelde. Nada a ver a legenda com a dublagem. Comece a caça. Um pouco de competição. Não hesite, enquanto a presa foge. Comece a caça. O que eu tenho que fazer? Deixa eu pegar meu cavalo. Nossa, eu nem sei onde é que eu larguei ele. Isso aqui é foda, cara. Ficou meio emburrecido essa questão no jogo do cavalo se perder do cara. Fica atacando quando não é para atacar no meio de combate. Nunca vi o cavalo ir atacar os outros. E tipo, agora quando se perde não tem um comando para chamar ele nada, tá ligado? Ficar igual um idiota procurando ele aqui. Ah, eu não vou procurar esse bicho. Ele é morto, já deve estar. Não, eu vou correr até lá para ver. Nem vou pegar muita coisa. Ah, posso levar bastante coisa ainda. Correr aqui para ver onde é que me leva isso. Cara, esses venenos dessas aranhas aqui é uma desgraça. Achei que tinha morrido, cara. Achei que tinha morrido, cara. Não, eu não vou pegar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.